Em Atos capítulo 16 verso 25 está escrito Por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam O apóstolo Paulo e Silas estavam presos por conta de pregar o evangelho, as boas novas do Senhor houve uma grande perseguição naquela cidade de Filipos contra a vida daqueles dois profetas, aqueles dois apóstolos e eles na prisão foram chicoteados, foram humilhados foram escarnecidos a fé deles mas eles, a Bíblia fala, permaneceram firmes, inabaláveis na fé e a meia noite na prisão eles começam a fazer um culto de louvor de adoração, oravam ao Senhor com toda alegria por sofrer por amor a Jesus por passar por perseguições, afrontas mentiras, humilhações, injustiça eles estavam louvando a Deus porque eles tinham no coração essa palavra de Jesus bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão eles entendiam, nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue sim contra forças malignas que dominam nações, que dominam cidades que dominam estados e eles estavam lá para saquear o inferno mas o inimigo, ele se levanta para impedir aqueles homens de propagar o evangelho mas aqueles homens, mesmo presos, louvavam a Deus oravam ao Senhor, glorificavam a Deus o que o Senhor quer ensinar a você e a mim que nós podemos estar nesse momento de quarentena fechado dentro de casa mas que você tenha essa alegria de servir a Deus de honrar a Deus através dos seus louvores orar ao Senhor, abençoar os seus irmãos interceder pelos seus irmãos que estão espalhados na terra nós podemos usar o WhatsApp, nós podemos usar a internet, o Facebook, o Instagram para liberar mensagens de fé, de esperança aqueles homens estavam presos aqueles homens estavam ensanguentados porque receberam chicotadas foram humilhados mas eles fizeram um culto de louvor, de adoração um culto de oração que abençoou os presos que estavam ao seu redor os que estavam ao seu redor foram impactados foram tocados pelo poder de Deus porque aqueles presos eles pensavam esses dois homens estão loucos foram humilhados foram chicoteados estão louvando a um Deus que não vem mas a Bíblia fala que o louvor liberta o louvor quebra as cadeias o louvor é a adoração a oração traz a atmosfera de Deus traz a presença de Deus traz a paz de Deus traz a atmosfera da alegria do Senhor e é o que aconteceu houve um tremor naquele lugar a unção foi tão poderosa que as portas se abriram que as algemas caíram dos braços das pernas e as prisões foram abertas e eu quero te dizer uma grande verdade o que eu aprendo aqui nesse texto quando nós louvamos a Deus quando nós oramos com intensidade dando honra e glória a Deus as prisões emocionais são quebradas os grilhões são quebrados o medo a insegurança as dúvidas tudo é quebrado as fortalezas não prevalecem na nossa alma porque o maior gigante é o gigante que se levanta para nos aprisionar o gigante do medo medo de morrer medo de sofrer aqueles homens não tinham medo porque o perfeito amor de Deus que habitava nele era o amor de Deus o amor de Deus lança fora todo o medo quando você tem a convicção que Deus te ama Deus está presente na tua vida mesmo que você passe pelas aflições mesmo que você passe pelas pestilências mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte você não teme mal algum porque você tem confiança consciência o Senhor está comigo Deus faz justiça Deus é amor Deus é bondade Deus é misericórdia Ele estará comigo todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre que você creia e tenha convicção que quando você começar a orar para valer com intensidade e começar a louvar a Deus aos olhos humanos para essa loucura como é que eu vou louvar eu estou com coronavírus ou estou doente eu estou atribulado estou passando perseguição meu casamento está abalado os problemas são grandes louve ao Senhor decida louvar o Senhor em vez de murmurar porque a murmuração atrai mais desgraça a murmuração atrai a morte a murmuração atrai derrota mas louve ao Senhor não te deixe vencer do mal mas vença o mal com bem começa a louvar a Deus começa a orar comece a interceder pelas pessoas que estão ao teu redor esqueça de você buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas coloque o reino de Deus em primeiro lugar e Deus vai cuidar de você Deus vai suprir as tuas necessidades Deus vai trazer consolo Deus vai trazer ânimo para você que você veja o exemplo na vida desses dois homens agora a prisão foi aberta e de todos os prisioneiros foram abertos e o carcereiro que chicoteou a Paulo e Silas ele pega a espada para se matar e Paulo brada não faça isso e o carcereiro disse o que eu posso fazer para ser salvo crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa e aquele carcereiro entregou a vida para Jesus e a sua família também e aquele homem fez parte do primeiro culto caseiro primeiro culto familiar ele fez parte na casa de Lídia a vendedora de púrpura esse carcereiro toda a família fez parte desse culto dessa igreja que foi estabelecida em Felipos no tempo de perseguição na vida de Paulo e de Silas a grande lição que eu aprendo aqui que a despeito das lutas do sofrimento da dor das necessidades creia Jesus está no controle de tudo creia que o melhor de Deus está por vir todas as coisas cooperarão para o seu bem se Satanás imaginasse que tudo ia convergir no louvor na glória de Deus ele jamais se levantaria para perseguir a Paulo e Silas Deus transformou a maldição em bênção porque através dessa grande perseguição foi estabelecido a igreja a primeira igreja que Paulo estabeleceu de Felipos que essa igreja alcançou a Europa entenda quando Deus permite uma prova Deus tem um propósito nobre Deus tem algo muito mais além do que você pensa e imagina você está vivendo um momento de choro você tem motivo de chorar de se lamentar e questionar Deus Deus se tu és bom porque o senhor está permitindo tudo isso Paulo e Silas receberam a ordem do Espírito Santo de ir para Felipos e de repente estavam presos mas eles entendiam todas as coisas cooperam para o nosso bem não estamos entendendo o processo mas eu sei que Deus está no controle você pode não entender o processo a qual você está vivendo essa luta essa prova essa humilhação essa enfermidade essas perdas mas creia Deus tem algo muito além que você não imagina que você não pensa Deus está preparando o melhor que você creia que Deus é Pai Deus prova nossa fé e nesse momento de prova você tem oportunidade de orar de louvar a Deus de adorar a Deus porque o justo viverá pela sua fé ele não anda segundo a sua vista não anda pelos seus sentimentos mas ele louva a Deus até na prisão ele louva a Deus em todas circunstâncias porque ele é livre então não deixe a tua alma agasalhar medo rancor tristeza ódio incredulidade medo do futuro dê ouvido a palavra de Deus essa palavra de Deus tem boas notícias a palavra do Senhor ela te exorta te consola te edifica a palavra do Senhor é o verdadeiro alimento cuidado com com os meios de comunicação o Facebook o Instagram que você use essas ferramentas para divulgar a palavra para semear a palavra para abençoar as pessoas com mensagem de fé de esperança aí sim esse instrumento se torna benção e não maldição quantas pessoas hoje estão estão enchendo a mente com coisas tóxicas enchendo o coração cuidado o filme que você está vendo cuidado aquilo que você está vendo que está ouvindo as músicas que você realmente entenda teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus glorifique a Deus através do seu corpo e que você não receba esse lixo tóxico que são os valores errados deste mundo coisas que não agradam a Deus senão você ficará em prisão e prisão nos leva nos apequenar nos leva a ficar fechado e não expressar o que Deus tem para você a Bíblia fala que aqueles homens estavam presos mas eles estavam livres louvavam a Deus glorificavam a Deus fisicamente estavam presos mas eles estavam livres para louvar a Deus que você que você entenda que você quando sair desse momento de prova as pessoas vão testemunhar aquele aquela mulher aquele jovem são verdadeiros servos de Deus passaram por um momento difícil mas eles honraram a Deus com uma fé inabalável que Deus te abençoe com essa palavra e eu declaro em nome de Jesus que esta prova a qual você está passando vai passar e tudo vai redundar no louvor na glória de Deus que Deus te abençoe que você tenha um excelente dia a glória de Deus que Deus te abençoe você que Deus te abençoe